Ó Senhor, nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo Ó Senhor, nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo Contemplando esses céus que plasmastes E formastes com dedos de artistas Vendo a lua e estrelas brilhantes Perguntamos, Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Ó Senhor, nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo Ó Senhor, nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo Pouco abaixo de Deus O fizestes Coroando-o de glória e esplendor Vozes destes poderes sobre tudo Vossas obras aos pés repusestes Ó Senhor, nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo Ó Senhor, nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo Vosso nome por todo o universo As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo o gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo o seres Todo o ser que se move nas águas Ó Senhor, nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo Ó Senhor, nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo Amém.